Amigos, dando continuidade a moldura da nossa poltrona, aqui nós já temos todas elas cortadas de 45 graus, vamos pinar a moldura agora para colocarmos na nossa poltrona e assim finalizarmos a parte de montar, vai ficar só o envernizamento. Então vamos pinar daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Nós fizemos aqui um risco, né, um cabareiro, para a distância daqui, para a gente manter isso também. Então assim nós estamos com a nossa poltrona totalmente pronta, né, mas nós vamos lixar, tirar e passarmos o verniz, né. Essa está totalmente pronta, bonita. E agora nós vamos envernizar e mostrarmos hoje o dono final para vocês. Ok? Isso aí ficou muito bonita, né, feito com material aproveitado, um material mais barato. Agora imaginamos uma poltrona dessa de madeira nova, com uma almofada bonita, né. Enquanto não vá uma dessa com madeira nova. Nós vamos tentar fazer, nós temos uma maquininha de costura ali, vamos arrumar ela e vamos nós mesmos tentar fazer a almofada para ela. E aí com outro vídeo também. Eu vou tirar ela da mesa aqui e vou mostrar já o projeto que está em seguida, né, porque nós estamos fazendo vários projetos. Já tem uns vídeos aí do jardim que nós estamos mexendo e depois do acidente caiu, né, nós estamos reformando. As poltronas, tem agora o aparador e depois uma mesinha de cena. Tem vários projetos aí para vocês irem acompanhando com a gente. Mas esse aqui praticamente está finalizado. Só vou filmar agora ela envernizada e já vou mostrar agora para vocês o projeto do aparador. Vou tirar ela daqui, né. Esse aqui é o início do nosso aparador. Nós temos aqui, né, a mesma madeira que nós usamos a poltrona, nós vamos usar aqui. Já colamos três aqui, né. Vamos ver quanto que está ficando com essa merda lá de cara. Então vai ficar com um metro e sete de comprimento por 43 de largura. Agora nós vamos colar aqui, né. Só para vocês verem que nós vamos mostrar o passa-plausos. Então essa vai ser nossa mesa. Os pés dela vão intercalar aqui, né. Um por baixo, outro aqui. Vai ser um projeto muito legal. Nós cortamos essas tiras aqui que vamos colocar feio. Para dar uma cor diferenciada, né. E vamos resinar com a porcelanato líquido da Dry Labs. Vai ficar muito legal. Então esse é o próximo projeto. Agora depois da poltrona. E também está já em seguida do jardim também. Ok? Já voltamos mostrando as imagens para vocês da poltrona envernizada. E o vídeo na íntegra para quem já viu a primeira parte. Ok? Não esqueça de deixar o like aí para a gente. Compartilhar, comentar, né. Fazer nosso canalzinho crescer. Obrigado a todos. Então, amigos. Agora nós já demos uma demão de verniz na nossa poltrona, né. Muito bonita. Agora aguardando o vosso like aí, né. Compartilhamento. Gostou? Senta o dedo no like aí. Comenta com a gente aí. Ficou bonita, né. Devemos só uma demão de verniz nela, né. Fica top. Então já fizemos duas. Agora nós vamos partir para fazer a mesa igual já está. Em produção horrível. Nosso aparador. A nossa área. Ok, amigos. Obrigado. Não esqueça de deixar seu like mais uma vez, né. Nos ajuda muito, né. Olha como ficou bonitinha o detalhe da moldura em volta. É isso aí, amigos. Obrigado. Fiquem com Deus. Aqui agora estamos com a nossa poltrona acabada, né. Invernizada. Olha o detalhe da moldura. Como valoriza, né. O pallets. Antes era jogado fora. E hoje já vale até ouro. Muito caro um pallets hoje. Esse nosso aqui foi um achado. É. Esses pallets aqui. Muito bom para trabalhar. Vocês imaginam essa poltrona aqui, né. Uma almofada colorida, né. Certo. É isso aí, amigos. É a nossa poltrona prontinha. Ok. Obrigado. Fique com Deus. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.